Bom, olá a todos, boa noite, eu sou Cláudio, estamos aqui com o Daniel, prazer recebê-los, muito felizes de começar esse projeto gigante, vocês são a primeira turma, então, acima de tudo, eu queria pedir união, união pra todos nós, acertos, erros, vamos todos nos ajudando pra crescer e chegar muito longe, o curso já tá ficando animal, agradeço muito o feedback que vocês têm dado, tanto nas mensagens, enfim, eu sei que vocês já viram o cronograma e tudo mais, eu não vou entrar tanto em detalhe do cronograma, isso tudo tá no site, hoje agora, esse começo, essa primeira meia hora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o RevisaBip de uma forma geral, eu posso passar, passei, passei demais, Daniel, calma, isso, não, você tá passando também? Não, volta aí. Eita, peraí. Tá, então, RevisaBip, deixa eu puxar aqui pro lado, então, parte das nossas propostas pedagógicas aqui, a primeira de todas é o roteiro de estudos, que é o foco da aula hoje, né, então, eu quero começar a estudar psiquiatria, por onde eu começo, gostaria muito de ter tido um roteiro antes de começar, porque você meio que vai na vida ali, né, pega um caso, pega outro, discute, e é o bom e velho aprender de orelhada, e aprender de orelhada é bom, né, a troca de experiência é sempre importante, mas a gente precisa ter os conhecimentos sedimentados, né, então, precisa de um roteiro, então, o foco inicial da aula vai ser o roteiro, mnemônicos, mapas mentais, conteúdo visual, é a forma que a gente vai abordar, copiando os cursinhos que, enfim, essa geração nossa tem feito, é, máximo possível de... Sua geração, não é, é, métodos didáticos, é, embasados cientificamente, que são muito bons pra você armazenar grandes quantidades de informação de uma forma fácil e acessível. Você me habilitou pra passar, Daniel? Eu que passei? Não. Você? Fui eu, mas pode... Tá, então a gente vai se comunicando, comunicação não verbal. Ó, é, então, revisa a BIP, é, a estrutura, são aulas de 10 a 20 minutos, aulas curtas, atenção pra todos nós que trabalhamos e, enfim, não temos muito tempo, não adianta, não adianta querer fazer uma aula de 50 minutos, ninguém vai prestar atenção. Aulas curtas, direto ao ponto, 10 a 20 minutos, muitos exercícios de fixação, então, voltando, isso também vale pra todos os formados há muitos e muitos anos que estão querendo rever, ressedimentar os conhecimentos de base, treinar raciocínio clínico, vamos ter muitos exercícios. As provas de R4 e da BIP resolvidas, que é a parte do público-alvo que nós temos. Essas aulas ao vivo das quartas-feiras. Depois, os simulados mensais com correção, pra quem fez, e foi bastante, muita gente fez, foi um grande presente de Páscoa, né, corrigi bastante, final de semana, não esperávamos tanta participação. Quem recebeu, enfim, viu que a correção é bem personalizada, né, então, ó, estuda mais assim, estuda desse jeito, tenta redir a resposta dessa forma, e várias provas foram um grande prazer ler, viu. O nosso curso ao vivo aqui vai durar seis meses, mas o acesso à plataforma é de doze meses, tá? Pode ir, Daniel. Por onde começar a estudar? Então, o roteiro, pode passar. Pode passar. Essa é a nossa pirâmide de estudos, pois de muitas reuniões e pensamentos, essa é a nossa pirâmide de estudos. Ok, eu quero saber sobre esquizofrenia. Eu vou ler um artigo de neurobiologia... Não, tem que começar da base. A primeira coisa é o DSM-5. Eu preciso saber os títulos e subtítulos do DSM-5. O que a gente quer dizer com isso? Capítulo 1. Neurodesenvolvimento. Esse é o título. Subtítulos. TEA, DI, transtornos de comunicação, linguagem, turrete, não é lá. Transtornos psicóticos. Psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia. É importante primeiro se acostumar com os nomes. Só entender os nomes. Esse ano que você quer passar em prova, prova da BP, prova de título, qualquer uma dessas, o DSM-5 é a sua Bíblia, que fica no criado-mudo. Então, tem que acostumar. Primeiro, nome e sobrenome. Depois, título e subtítulo. Depois, nomes e sobrenomes. Não adianta querer só diagnosticar transtorno depressivo. Isso o clínico vai fazer, o pediatra vai fazer. Se for muito claro, até o seu vizinho vai fazer. O que a gente precisa aqui é ser o mais preciso dos profissionais possíveis. Então, estudar psiquiatria é uma imersão nisso. É transtorno depressivo maior, episódio grave, com sintomas psicóticos. Isso muda completamente a conduta. Eu vou tratar só com inibidor seletivo ou vou dar um antipsicótico de cara? Ou com sintomas ansiosos. Parece que é nota de rodapé, mas não é nota de rodapé. Com sintoma ansioso, vai evoluir com mais suicídio. Tem maior risco de TAG, tem que abordar o sintoma ansioso. Maior refratariedade a antidepressivo. Refratariedade, perfeito. Isso só falando da depressão. E vamos adiante. Toque. Toque com história familiar de tique. Isso significa que vai responder muito mais a antipsicótico na hora de potencializar. Então, assim, o que às vezes as pessoas param e brigam com prova, esse é o grande problema do concurseiro da psiquiatria. É brigar com prova. Ai, nossa, essa prova pediu uma rodapé do DSM. Não sei se é rodapé do DSM. Às vezes é. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é muito importante. Depois que eu já sei título, subtítulo, nome e sobrenome, esquizofrenia precoce, vocês já entenderam? Semiologia. Nós não temos hemograma para saber como que está o aspecto do neutrófilo. O nosso exame é o exame psíquico. Então, nós precisamos saber, quante e qualitativamente, como varia cada aspecto. Então, a psicomotricidade, como ela vai variar? A consciência, a consciência do eu, é muito importante. Isso tudo a gente vai mostrar daqui a pouco. Ok. Entendi. Vou para psicopatologia por transtorno mental. Esquizofrenia. Sintomas de primeira ordem. Ok. Sedimentei o conhecimento. Aí, sim, eu vou para livro. Ah, mas eu prefiro estudar por artigo. O artigo é mais atualizado. Claro que o artigo é mais atualizado. Mas o livro, ele busca ser mais didático. Quem quer a prova da BP quer ler o Kaplan. É o DSM-5 na cabeceira e o Kaplan junto. Então, precisa saber. Epidemiologia, comorbidade. É muito mais fácil você ler o capítulo do Kaplan depois que você já tem internalizado os nomes, os critérios diagnósticos, a psicopatologia. Aí você faz uma leitura direcionada. Toda vez que você for estudar, tem que pensar o que eu quero, qual é o meu objetivo, hoje, aqui e agora, com esse estudo. Hoje eu quero estudar o Kaplan, ver epidemiologia e comorbidade. Eu estou tratando um paciente com uso de álcool. Qual que é a principal comorbidade que ele pode ter? Ah, é depressão? Então, é isso que eu vou investigar na prática. Curso prognóstico e o básico do tratamento. Alguém aqui vai tratar um paciente com o tratamento que leu no Kaplan? Espero que não. O tratamento do Kaplan, ele é muito básico. Do Kaplan, dos compêndios, dos tratados. Ele é muito desatualizado. Mas ele vai te dar uma noção. Ah, mas a prova da BP cobra o compêndio. Ela cobra o compêndio. Mas se antes tratava uma criança irritada com lítio, e hoje em dia não se trata mais a criança irritada com lítio, a prova da BP não vai pegar esse detalhe específico e querer causar. Então, é importante ter uma noção. Ok, vamos partir pro tratamento. Primeiro, o STAL. Então, entender neurofisiologia. As classes medicamentosas. O que é um inibidor seletivo? O que é um tricíclico? Enfim. Depois, as especificidades de cada medicação. Olha, o antidepressivo do tipo agomelatina age no sistema melatoninérgico, indiretamente na dopamina. Parte que o Daniel adora. Ok, sei tudo isso. Vou pros guidelines. Aí sim, vou pro up-to-date. Eu já tenho toda a base sedimentada. Eu vou só me atualizar. Puxa, quais são os critérios de refratariedade? Como que aborda? Quando que indica a ECT? Nossa, talvez a ECT entre de uma forma mais precoce. E anti-inflamatório pra depressão refratária. Tem muita coisa que vai tá lá no guideline up-to-date. Aqui já tá começando a sair um pouco do escopo de prova. E é pra quem tá nesse curso pra se atualizar. Enfim. Tá querendo treinar o raciocínio clínico. A nossa ideia do curso é focar nesses primeiros passos. O BIP Premium vai ajudar a trazer aula dos especialistas com guidelines, up-to-date. Aí sim, os artigos mais específicos. Genética, neurobiologia. Então, não dá pra você saber tudo de tudo. Mas tem que ter a base sedimentada da maioria das coisas. Pode passar. Então, os objetivos que vocês têm nos procurado. Estudar com aulas diferenciadas e casos clínicos. É isso que a gente tá falando. Não vamos sair daqui com protocolos de tratamento, de especialista, de neurobiologia. Não é isso. A gente quer estruturar o raciocínio clínico. Na hora que tiver um paciente na frente, conseguir pensar o diagnóstico principal é esse. Daqui eu já vou pensar essas são as principais comorbidades. E eu vou guiar o meu tratamento dessa forma. Esse é o objetivo do curso. Aprovação na prova de título e concursos. E aprovação nas áreas de atuação de R4. Pode passar. Quais são os módulos do nosso curso? Das áreas básicas, psicopatologia e a psicofarmacologia. Do adulto, vamos ter todos os transtornos mentais. E as áreas de atuação, algumas aulas específicas focadas nessa prova da R4. De forense, psicogere, psicoterapia e a mais legal, da infância e adolescência. Ok, vamos estruturar o raciocínio de psicopatologia. Por onde eu começo, Cláudio? Aqui. Então, esse é um mnemônico. Já estamos estreando o primeiro mnemônico. Como que eu lembro os aspectos do exame mental? Você pega os livros, são gigantescos. Aqui a gente resumiu os tópicos. Copiar. C é o contato. Então, a primeira coisa que você vai descrever. Apresentação, atitude, colaborativa, negativista, contato, fácil, difícil. Orgânicos. Orgânicos já está logo abaixo, porque assim, se tiver ruim, chama o clínico. Tem muito clínico aqui entre nós. Delirium, enfim, consciência, orientação, atenção. Esses aspectos são fundamentais. Como que eu vou estudar depois? Eu vou pegar esses aspectos e dividir na avaliação quantitativa e qualitativa. O paciente está com a atenção aumentada, a atenção diminuída. Qualitativamente, como está essa atenção? Se você souber distribuir, descrever quantitativa e qualitativa de cada um desses itens, matou o exame psíquico, matou o exame psicopatologia. P de positivos, intelectuais, afetivos e realidade. Está aí. Esse é o nosso roteirinho para esgotar o tema hoje. Lembrando que isso é uma coisa que a ABP chama de súmula de exame psíquico. O exame psíquico, ele é uma... Para você fazê-lo na prática mesmo, você descreve cada um desses itens. Então, o paciente dá entrada no pronto-socorro, em quadro de franca agitação psicomotora, com roupas desalinhadas, rasgadas, cabelos despenteados, com presença de lêndias, e você descreve tudo o que está acontecendo. Depois, no final, você faz uma súmula, que são esses aspectos que muitos de nós tratam como sendo o exame psíquico mesmo e não é errado. Só que a ABP considera o exame psíquico uma coisa mais descritiva e a súmula psicopatológica uma coisa mais sucinta. E foi o que pegou muita gente na prova prática, na prova certativa. Exato. A psicofarmacologia. Aqui a psicofarmacologia é comigo. Eu sou um grande fã da psicofarmacologia. Eu, o Luiz Dickmann, enfim. E a gente vai aprender sobre neurotransmissão química, né? Como que funciona a neurotransmissão, as sinapses, como que um neurônio se comunica com o outro e por que isso é importante pra gente. Aí a gente vai aprender como funcionam os psicofarmacos, né? Quais são os alvos? Porque se você pega uma aspirina, por exemplo, ela vai agir na ciclooxigenase, na COX. E como vai funcionar os psicofarmacos, né? Então, quais são os transportadores que eles vão atuar? Os receptores que eles vão acoplar e causar reações diferentes? Quais enzimas eles vão ativar ou desativar? Canais iônicos como alvo de psicofármaco também, né? A gente tem alguns psicofármacos que vão atuar diretamente em canais iônicos. E aí a gente vai falar sobre psicose, esquizofrenia e os agentes antipsicóticos, especificando as diferenças entre de primeira geração, de segunda geração, ou típico e atípico, enfim. Depois a gente vai falar dos transtornos de humor. E aí dentro dos transtornos de humor a gente vai falar dos antidepressivos, especificando classes, os tipos, as diferenças entre eles, né? Então, por que a floxetina é diferente da sertralina se as duas são inibidoras seletivas de recaptação de serotonina? Por que a paroxetina é diferente das outras duas e está na mesma classe? Vamos falar dos estabilizadores de humor também, né? Então, o lítio, basicamente, que é o estabilizador de humor, e as drogas anticonvulsivantes, que também são usadas com essa finalidade. E também vamos abordar a parte de antipsicóticos sendo usados como estabilizadores de humor. Depois eu vou falar de dor crônica e tratamento. Ah, mas por que eu sou psiquiatra e preciso saber de dor? Porque esses pacientes são seres humanos e eles vão sentir dor. E às vezes o quadro depressivo vai se apresentar como uma depressão dolorosa. Às vezes ele vai ter um quadro de dor que você vai ter que saber as interações dos medicamentos que ele toma para a dor junto com o que você está dando. E por que a ABP pergunta? Basicamente, se você quer saber, a ABP pergunta. Também a gente vai ter que aprender sobre transtornos do ciclo sono-vigília e o tratamento deles, né? E isso cai, tem caído cada vez mais em provas da ABP dos últimos anos. De 2018 para cá tem caído bastante sobre sono. TDAH e o tratamento. E aí existe uma diferença entre o tratamento de criança e de adulto, mas aí a gente vai abordar as diferenças. e também os idosos com demência e o tratamento da demência e os quadros de dependência química, de transtornos da impulsividade e de compulsividade, né? Aí entra toque, aí entra jogo patológico e os comportamentos aditivos, né? Cocaína, álcool, enfim. Vai lá, Cláudia. Seu áudio, seu áudio, seu áudio. Alt-A. Se você apertar Alt-A, seu áudio abre. Pronto. Pronto, né? Daniel? Foi, né? Sim, 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 foi. Qual a ordem a gente segue de estudo? A ordem do DSM-5 é muito lógica, tá? Para diagnosticar uma crise de pânico, um transtorno do pânico, eu tenho que excluir que essa crise de pânico não é desencadeada por um paciente estar ouvindo vozes e psicótico, né? Tem diagnósticos que são hierarquicamente superiores. Eu não posso falar que uma depressão unipolar é unipolar sem saber o que é um transtorno bipolar e excluir transtorno bipolar. Então, a sequência do DSM é muito lógica e é ela que nós vamos seguir. A parte dos transtornos de neurodesenvolvimento vão ficar com infantil e já estamos seguindo. Esse é o mês de psicose bipolar. Mês que vem, depressão e ansiedade. E assim caminhamos. Aqui vocês já viram, né, pelo roteiro que a gente mandou, as aulas online, as provas resolvidas. Vamos focar nas provas de título e provas de R4, principalmente. Os exercícios de concurso vão constar nas listas de exercícios de fixação. Pode passar. As quartas-feiras, então, primeira semana sempre correção do simulado. As outras semanas a gente vai ver como é que distribui correção das provas da BP, eventualmente convidado externo, o Revisa BP resolve, que é isso, né? Jogando os casos clínicos, desafios, e a gente faz a resolução comentada ao vivo. E a última semana, sempre nesse horário, ao simulado, reservem esse horário. Pode passar. Como são os simulados? Serão seis simulados. Cada simulado, 25 testes, cinco dissertativas, duas horas e meia. Simulando as provas de BP, concurso, enfim. Sem pegar leve, então, vai ser um nível de dificuldade sempre mais alto do que... Não super alto, difícil, impossível. Algumas, talvez, mas um nível de dificuldade mais alto do que as provas de concurso, as provas da BP, sempre para deixar vocês mais preparados possível. Vai ter ranking. Quem ficar em primeiro lugar no simulado 1 e 2 vai receber a matrícula de volta. Então, o curso fica de graça. Mesma coisa, 3 e 4, 5 e 6. Então, quem concorre ao prêmio? Quem responder na hora, tá? Existem duas formas de responder. Você responde na hora ou você responde no resto da semana, como foi com esse simulado 0 até o domingo, 20 horas. Então, vai respondendo, vai pesquisando, vai fazendo com consulta. Espero que não com consulta. Mas, enfim. Concorrendo ao prêmio ou, enfim, não concorrendo a esse prêmio, você tem que escrever no final do simulado, a gente vai deixar esse campo, para escrever se deseja ou não participar do ranking. Se você quer que seu nome ou não apareça. E o seu pseudônimo para colocar. Então, não precisa colocar o seu nome lá para não se expor. Seguindo os outros cursinhos mesmo. Coloca qualquer nome, inventa qualquer nome, só você vai saber esse nome e a divulgação do ranking vai ser com esse nome. Não vale pôr Stephen Stout, né? Não, é. Pode pôr, né? Pois, 2342, homenagem ao Lost. Melhor série de todos os tempos. E aí, deixa o e-mail também para receber a correção personalizada. O primeiro colocado dos dois simulados ganha não de um. E o primeiro colocado do outro vai receber uma hora de tirar dúvidas particular com os professores. Escolhe. Desempate aqui em entregar primeiro. Ah, mas eu vou responder com consulta até domingo e tal, não sei o quê. Eu vou tirar 10. Olha, ninguém tirou 10 nessa última aí. O máximo que a gente teve, acho que foram umas três notas acima de 9. Então, não vai ser fácil. Pode passar, Daniel. Temos eu e o Daniel, o Felipe Lobo, Mariana Lago. O Felipe Lobo está de vice-coordenador. As próximas aulas já estão gravadas. A gente está só esperando a edição para lançar. Mariana Lago com a infantil. O Luiz, que vai ter um módulo só de psicopatologia, bem detalhado, com muitas fórmulas e figuras. Está bem legal. O Matheus com a psicogere e a Erika para dependência. Então, beleza. Ó, a promessa é a dívida, hein? Acabamos. Vamos lá para o simulado zero. Um não, né? Foi o zero. Questão... Questão um. Então, a gente vai ler e vai dar uns 30 segundinhos aí para cada pequena... para cada sub-item e vamos comentando, tá? Um moço de 20 anos descreve que uma outra pessoa se transformou fisicamente de forma idêntica a ele, vindo a ser seu próprio eu. Alguns dias antes dessa descoberta, já se sentia assustado, percebendo algo errado, sem saber exatamente o motivo. Ficou dois dias sem conseguir dormir, até que, enquanto caminhava na rua, encontrou o sujeito que se transformou nele mesmo. É trazido ao pronto-socorro por seus familiares, por estar há 10 dias só falando nisso. Ao chegar, corre pelo ambiente, briga com os enfermeiros, agride a equipe, precisando ser contido físico e quimicamente. Familiares negam perceber sintomas depressivos, maníacos, negativos, desorganização de discurso ou de comportamento prévios. Paciente nega alucinações auditivas. Não se trata de um quadro melhor explicado por doenças orgânicas e não há uso de drogas. A. Qual o nome da alteração quantitativa de atividade psicomotora? Já entreguei, né? Esse slide, depois que a gente mandou para o editor, ficou tão ruim, mas tão ruim essa figura do taquipsiquismo que a gente manteve para lembrar vocês nunca mais esquecerem. Então, assim, a resposta correta é agitação psicomotora e hipersinesia, tá? Então, é com a gente... Eu tinha até uma pareidolia com esse rostinho. Não, tá horrível, tá horrível. Eu tinha feito, estava feio, o editor lá, o designer mudou, e, assim, um abraço para o Tiago, ele faz um trabalho ótimo. Esse slide aqui ficou ótimo, parece um negócio meio, não sei, como é que lê, não sei lá. Então, assim, aceitamos o verde lá em cima, agitação psicomotora e hipersinesia. Não aceitamos. Taquipsiquismo foi algo que muita gente escreveu. Por que não? Porque o taquipsiquismo é uma aceleração de todas as funções psíquicas. Então, a aceleração da psicomotricidade, do pensamento e de outros, está dentro dessa grande bola, que é o taquipsiquismo. Então, a alteração quantitativa da atividade psicomotora, não cabia. Não cabia. É uma resposta muito inespecífica. E frangofilia não foi aceita por quê? Frangofilia, embora tenha acontecido, quebrou o pronto-socorro, é uma alteração de controle de impulsos, frequentemente associada à agitação psicomotora, mas não de psicomotricidade. Então, para quem não sabe, a palavra frangofilia não é para por galinhas, né? Porque se falar frangofilia, não. O frango dessa palavra, ele vem do latim frangere, que significa romper, rasgar. E ela é muito mais utilizada quando você tem um paciente que rasga coisas, roupas, papéis, mais do que uma agitação em si, porque, ultimamente, tem sido usado como sinônimo de agitação psicomotora. E não, frangofilia é... Realmente, ele está agitado, mas é muito mais uma coisa de impulsividade, de rasgar roupa, rasgar papel, rasgar coisas. E aqui está escrito frangogilia, né? Mas é filia... Pior ainda, pior ainda. Não é mesmo, né? Filia significa... Bom, B. Qual o nome da alteração qualitativa de memória... Eu estou travado ou, Daniel? Não, está normal. Qual a alteração qualitativa de memória descrita acima? Como foi algo que muita gente teve muita dificuldade, eu deixei as alternativas aqui. Então, vou dar um tempo para vocês lerem e pensarem. É paramnésia, confabulação, criptomnésia, ecminésia, alterações orgânicas, então, prosopagnosia, agnosia, alteração psicótica de reconhecimento, delirante ou não delirante. Vamos lá. Paramnésia. Foi a resposta favorita. Então, é uma recordação deformada da senso-percepção original. Então, vamos diferenciar a ilusão minêmica da alucinação minêmica. Esse esqueminha está muito bom para diferenciar. Então, vamos lá. A linha do tempo, pá, 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 lá, 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 evento laranja. Abri a dispensa e senti medo. Peguei chocolate e nem olhei para trás. Foi um evento. Foi um dia, fui lá, estava querendo comer chocolate, aquela, comer noturno. Pá, senti um medo, não acendi a luz. Pá, comi, acabou. Passou-se algum tempo. E aí, eu vou me recordar deste evento. E aí, a unidade minêmica que foi formada tem uma distorção. tinha um espírito dentro da dispensa. Eu lembro como se eu tivesse visto um espírito dentro da dispensa. Isso é uma distorção da unidade do elemento minêmico. A alucinação minêmica é bem o paralelo ilusão e alucinação. Eu nunca fui para a dispensa comer chocolate. Vamos fingir que era tudo fit, lá, nunca aconteceu isso. Mas, me vem a recordação de que tinha um espírito dentro da dispensa. Nunca aconteceu de eu ter ido para lá. Não tem como este evento, está tudo no campo imaginário. Eu criei um elemento minêmico. Então, isso é muito parecido com a senso-percepção. A ilusão é uma distorção de um estímulo real. E a alucinação é a criação de um estímulo que não existe. Por que que não entraria como resposta? Porque o evento já foi impregnado da alteração. Ele já registrou como um falso reconhecimento do terceiro. Ele encontrou o terceiro na rua que roubou a identidade dele. Então, na verdade, foi um falso reconhecimento. Ele olhou e viu, falou assim, esse cara está com a minha alma, esse cara roubou, esse cara virou eu. E, quando ele vai se recordar, ele cria esse delírio que é a síndrome do duplo subjetivo. Mas ele cria esse delírio relacionado ao falso reconhecimento. Começamos fácil, né? Mas, isso aqui é uma questão bem legal e a ideia não era que todo mundo acertasse ou errasse. A ideia é estimular o interesse em estudar quanti e qualitativamente os elementos do exame psíquico. Então, a resposta esperada seria falso reconhecimento. Não aceitamos ilusão ou alucinação minêmica por essa questão de que não corresponde sem despercepção original. A amnésia não entra porque é uma alteração quantitativa, né? Então, não é que ele tem um trecho que ele perdeu de memória. Não é isso. a criptominésia, muita gente colocou também, não é. A criptominésia, você conta uma história para a pessoa e ela reage, nossa, que legal, que interessante, eu não sabia disso. Aí, depois, você vai lá, conta de novo e ela reage da mesma forma. Nossa, que legal, que interessante, eu não sabia disso. Ela tem uma alteração, ela não consegue registrar a informação e ela relembra. Isso é bem comum de Corsakov, né? Então, é bem associado a isto, né? Então, não se encaixa. Mas o gabarito expandido, dois alunos responderam isso e levaram. Foi bem, bem legal. Que é essa troca que a gente está conversando. Considerando que memória e reconhecimento são conceitos distintos e aí eles usam uma referência bibliográfica, a gente está usando aqui Dalgala Rondo e o Elie Chaneur. Mas, não sei como é que fala, ele que me perdoa. Mas, é, não sei se sabe aqui. Mas, aqui, considerando memória e reconhecimento como conhecimento, como conceitos psicopatologicamente distintos, não há alteração qualitativa de memória. Então, parabéns para essas duas respostas. Assim, foram bem, bem legais, né? Então, realmente, não é uma questão de distorção de memória, é uma questão de reconhecimento. Mas, considerando o reconhecimento como alteração de memória, cá estamos. Essa é a mais polêmica da prova, tá? Qual o nome da alteração, ah, já foi? Aqui, como diferenciar, né? O que que é o Capgras e o que que é o Fregoli? É, nosso professor de psicopato, outro entusiasta de exatas, fez esse esquema absolutamente maravilhoso. Então, é, aqui, o quadradinho azul é o corpo. Então, meu, eu, meu corpo. O quadradinho laranja é o senso de self. Para ficar mais fácil, eu vou chamar de alma, tá? Quem acreditar, quem não acreditar, é só para ficar mais fácil. Então, eu tenho um corpo quadrado azul e uma alma quadrada amarela. Meu conhecido, vocês estão vendo, então, um círculo e outro círculo. E um desconhecido, ele tem triângulo e triângulo como corpo e alma. Então, o que que é o Capgras? Um conhecido meu é substituído na alma por um impostor. Então, ele está lá, eu vejo o corpo da companheira, amigo, mãe, pai, mas foi substituído, lá no fundo, tem um impostor. Então, já vi caso um pronto-socorro, um paciente cego, que até, inclusive, também está descrito no Dalgala Rondo, e ele acabou, mas eu vi também, o paciente acabou reconhecendo a voz da esposa como a voz de uma impostora. então, era a mesma voz, mas ela tinha sido trocada, tinha uma pessoa impostora por trás e precisou ser internada, agrediu, enfim. Capgras inversa, então, minha alma, meu corpo é substituído, entra, entra uma alma nova, entra um impostor dentro de mim. O duplo subjetivo é o caso aqui. o desconhecido que ele encontra na rua, na verdade, cadê o Daniel? Esse aqui é o outro slide, peraí, gente, só um pouquinho. Então, aqui. O duplo subjetivo, é o meu corpo, eu continuo com a minha alma, mas existe um desconhecido que também está com a minha alma e existe essa confusão, porque o meu senso de self está duplicado, tem duas pessoas comandando aí e a minha alma está habitando corpos diferentes, tá? E fregoli, na verdade, você vê um desconhecido, uma enfermeira, uma pessoa andando na rua e, na verdade, esses corpos, esses corpos, eles são substituídos por, tem dentro, tem uma alma, um espírito de alguém que está te perseguindo frequentemente. Então, essa pessoa que está te perseguindo, você a reconhece em vários corpos diferentes. A pergunta era, então, por que não se trata de Capgras e fregoli? Capgras, para decorar, cadê? Então, Capgras é o falso desconhecimento. Então, é um falso e delirante desconhecimento de uma pessoa próxima que foi substituída pelo impostor, que nem o caso desse paciente cego que ouvia a voz da esposa, mas achava que a esposa foi substituída. E fregoli é o falso e delirante reconhecimento de uma pessoa desconhecida como se passando por um familiar. Então, fre, começa com F-R-E, fregoli é o falso reconhecimento. Qual o diagnóstico DSM-5 realizado no momento? Esse slide, ele é muito bom para diferenciar os transtornos psicóticos de uma forma bem resumida. Então, o DSM-5, ele coloca psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia. Basicamente, a grande diferença é o temporal. Até um mês, um dia, um mês, um a seis meses e mais do que seis meses. Geralmente, as questões, inclusive, tem outra lá na frente da prova, elas batem muito nesse detalhe da data. Então, está há três meses, está há quatro meses, está há 20 dias. Então, esse é o nome da doença. Qual que é o sobrenome? Então, vamos aprofundar o conhecimento em psiquiatria. Nome, transtorno psicótico breve, sobrenome, com estressor evidente ou sem estressor evidente. Então, já vi caso também de paciente super rígido e tal, e tinha, enfim, oriental e seguia todas as ordens, ele se descrevia assim, do trabalho e tudo mais. Em dois momentos de demissão, ele ficou 20 dias psicótico, desorganizado, delirante e passou. Então, não evoluiu para esquizofrenia. Foi um transtorno psicótico breve com momentos de estressor evidente. esquizofreniforme é aquele que já está entre um e o outro. Com características de bom prognóstico, não tem sintoma negativo. Então, pode ser esse paciente que eu estou descrevendo, que tem um estressor evidente e está psicótico há um pouco mais de 30 dias, mas não tem sintoma negativo, não tem um pródromo, não tem história familiar. Talvez esse cara não evolua para esquizofrenia. Sem características de bom prognóstico é isso. Então, tem sintoma negativo, não tem estressor evidente, maior chance de persistir para esquizofrenia, que aí sim é uma quebra do funcionamento basal, não volta. Psicótico breve nunca vai ter sintoma negativo. O psicótico breve não deu tempo do sintoma positivo torrar o sistema de afeto. Então, ele não tem sintoma negativo. Então, a resposta do psicótico breve sem estressor evidente e não aceita a síndrome duplo subjetivo. Então, embora esse é o diagnóstico da síndrome psicopatológica correta, mas não é um diagnóstico psiquiátrico. Então, a ideia é diferenciar. Ah, e se eu respondi com base no CID? Nas instruções da prova a gente já colocou para ser DSM-5 e o curso vai cobrar DSM-5 por quê? Porque a CID vai acabar no final do ano. Está chegando a validade dela, nós vamos ter aulas específicas da CID-11 que vai entrar no que vem. Então, vai ser DSM-5 e a partir de algum momento do curso talvez a gente cobre uma diferença ou outra em questões específicas da CID-11. Mas, por enquanto, DSM-5. E o critério temporal vinte e poucos dias. Certo? Dúvidas no chat? Alguém quer mandar alguma coisa? Deixa eu ver. Daniel. Pô, Daniel, melhora essa internet aí, meu. É, estão mexendo aqui na rua, por isso. Tranquilo. É, ao invés de olhar que tem uma coisa da NET na rua, eles estão mexendo. Aí caiu nada. Perfeito. Deixa eu ver alguma coisa. Não, né? Fregoli. Então, vamos lá, peraí, voltar. Então, Fregoli é o falso reconhecimento. Então, vamos imaginar uma cena de filme bem dramática que o paciente e a pessoa tá lá andando e aí ela olha um desconhecido e, na verdade, o rosto se distorce e é uma pessoa que tá perseguindo ela. Aí ela sai daquela rua, vai pra outro lugar, olha, e aí tem uma multidão de pessoas e todas essas pessoas olham pra ela e, na verdade, essas pessoas se deformam e viram essa figura que tá perseguindo ela. Então, isso é um falso reconhecimento. Tá? Então, essa seria a sindrome de Fregoli. Criptominesia. Então, por exemplo, vamos lá. Paciente com demência, um quadro demencial, muito fã de um ator e aí algum familiar vai e fala não, esse ator morreu. Não, não acredito, chorinho, não acredito, eu gostava tanto. reage de uma forma que toca, mexe muito com e ele fica muito mexido com essa informação. Passam-se alguns dias e aí você pergunta de novo e aí ele pergunta de novo, aparece num filme, ah, e esse ator? E aí o familiar fala, não, esse ator morreu. Ah, meu Deus do céu! e a pessoa reage novamente da mesma forma. Então, isso é a criptominesia, certo? Confabulação. Então, a pessoa também num quadro demencial. Vamos pensar assim, as memórias, nós temos recordações, então vocês não vão lembrar de todos os slides, se Deus quiser, de um ou outro aí, de algum raciocínio, mas a gente vai construindo conhecimento. Você tem uma unidade minêmica aqui, outra unidade minêmica aqui, outra unidade minêmica aqui, e aí você vai formando uma linha de raciocínio para tentar evocar uma memória. Não conseguir uma unidade de memória morreu, né? Estou com um quadro demencial, bebi, álcool e tal, morreu essa unidade de memória. E aí tem a outra unidade de memória. Vamos supor, peguei um avião e fui para a Rússia. Cheguei lá, fui assistir a Copa. Quem dera, não fez. Mas aí teve o voo, aconteceram várias coisas no voo, estava com os amigos, lá, 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 tem toda a história. Vamos supor, lá na fase demencial, o paciente já não lembra, né? Tomou muita vodka na Rússia, sei lá, matou essas unidades minêmicas. Ele sabe que ele saiu daqui, que ele foi para a Rússia. A confabulação é, na hora que você vai preencher o discurso desse momento aqui, da viagem, do avião, o que aconteceu, cada hora você vem elementos de memória que não são, você não está inventando. É a forma que o seu cérebro está construindo para alincar uma unidade minêmica com a outra. Não sei se ajudou, mas é basicamente isso. Certo, beleza, então. Vamos lá. Questão 2. Infantil. Daniel adora, né, Daniel? Muito, mas se quiser eu leio, não tem problema. Quer ler? Fica à vontade. Leio, vamos lá. Um menino de 11 anos está internado no pronto-socorro de pediatria após tentativa de suicídio por enforcamento. Há algumas semanas estava extremamente irritado, muito mais que o normal, agressivo verbalmente com os irmãos, amigos e pais a maior parte do tempo com insônia associada a pensamentos ruminativos de culpa em relação a erros passados. Negava a tristeza ou choros. Negava a perda de prazer em suas atividades embora estivesse se sentindo. No geral, entediado. Tentativa de suicídio não estava associada à desesperança. Cometeu ata após sentir muita raiva quando os pais ameaçaram tirar seu celular. Não está arrependido e vai fazer pior se voltarem a ameaçá-lo. É descrito como uma criança impulsiva e a mil por hora, embora tenha se percebido sem energia nesse período. Apresenta cronicamente dificuldade de fazer amigos e prejuízo no aprendizado de português e matemática. Histórico prévio, aos cinco anos ele foi encaminhado para avaliação psicológica pela escola devido à dificuldade de ficar sentado durante as atividades na escola e esperar a sua vez de falar. Interrompia a professora, andava pela sala, brincava de forma desengonçada e acelerada, empurrava os colegas e arrancava seus brinquedos parecendo com o motor ligado. Não aceitava limites, batia nos colegas, culpava-os demais por seus erros e facilmente perdia a calma. Sua mãe costumava ser rígida e aplicar castigos para tentar corrigir seu comportamento, mas seu pai logo o liberava por ficar com dó e comprava presentes caros para ver se ele prometia não aprontar mais. Não há causas orgânicas ou uso de substâncias psicoativas que expliquem os diagnósticos. É isso, é sempre isso, estilo parental completamente diferente de um lado e do outro e não dá bom, né? Não dá bom. Então, alguns elementos destacados, essas questões para resolver, gigante, texto, dá até preguiça. Se você for ler com um foco, uma lente, com canetas coloridas, você consegue enfrentar e até curtir. Então, vamos achar o sintoma nuclear. sempre é importante achar o sintoma nuclear. Aqui, o sintoma nuclear atual é a irritabilidade, que perdeu o controle. Em azul, os critérios temporais, algumas semanas, maior parte do tempo. Em amarelos, os associados, insônia, culpa, da suicidalidade, impulsiva, energia, tá? Então, esse é um quadro e o outro quadro do histórico prévio. A primeira questão, cite dois critérios, de transtorno disruptivo da desregulação do humor que nos permitem excluir este diagnóstico. Então, já sabendo que muita gente podia só, ah, criança irritada, transtorno disruptivo da desregulação do humor, essa questão está aí para alertar. Não é transtorno disruptivo da desregulação do humor, por quê? Então, nosso mapa mental do transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ah, não quero ler nada disso. Então, olha a bombinha, o foguinho, a bombinha, tá? Então, a criança que explode muitas vezes e entre esses episódios de explosão, ela está irritada. é diferente do Todd. O Todd explode, o Todd chega no consultório, é uma criança amorzinho, você não acredita que aquela menina está batendo no pai, na mãe, na irmã, e aí, depois ela tem outro acesso de raiva e explode. Então, o transtorno disruptivo da desregulação do humor, ele é um transtorno depressivo, no capítulo dos depressivos, ele é um transtorno de humor. Então, o nuclear aqui é a irritabilidade basal. E essa irritabilidade vai predispor a explodir mais. Então, nuclear, explosões desproporcionais de agressividade verbal, físico e ou propriedades, então, agressividade verbal, física, e ou contra propriedades, com esse humor irritável entre as explosões. Esse é o diagnóstico mais insuportável em termos de critério temporal. Não existe nada no DSM-5 mais insuportável temporalmente do que este aqui, tá? Não tenho como fingir que é legal. É que nem, enfim, TEPT. TEPT são umas 10 páginas para diagnóstico, mas a maioria dos diagnósticos do DSM-5 são palatáveis, né? Então, aqui, por que é tanto critério? Porque é um diagnóstico muito novo e controverso. Então, eles quiseram restringir bastante a população para ver se esse diagnóstico vai ter uma validade e vai conseguir persistir. CID-11. Para CID-11, ele não entraria como diagnóstico à parte, ele seria um especificador do TOD. TOD com humor irritável entre explosões, tá? mas para o DSM-5 entra aqui. Então, mais do que 3 vezes por semana, mais do que 12 meses, já caiu em prova de R4 algumas vezes. Então, eles sabem que o aluno que estudou, estudou bastante, estudou transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, são explosões mais do que 3 vezes por semana, mais do que 1 ano, sem 3 meses livre de sintoma, tem que ter começado antes dos 10 anos e o paciente só pode ter entre 6 e 18 anos. Fez 18 anos, ele perdeu o diagnóstico porque isso não tem mais consistência psicopatológica ainda. Maior parte do tempo, esse humor irritável, observável por terceiros. Não é só uma sensação subjetiva de estar irritado. Levando a sofrimento e prejuízo funcional, controle do transtorno mental. E as exclusões também, se tiver um dia de manipomania, já cai fora. Excluir se esses sintomas são apenas aqui que vai excluir. Durante um episódio de depressão maior. Então, se for apenas durante o episódio de depressão maior, esse, com certeza, exclui o TDDH. A hierarquia no DSM-5, ele é maior do que TOD e maior do que explosivo intermitente. Então, a questão 2. Quais critérios? Duração de sintomas, início abaixo de 10 anos, sintomas apenas durante o episódio depressivo, gabarito expandido e outros critérios. Não aceitamos. Quem escreveu só assim, critério A, critério E. Tipo assim, é um bom recurso. mas se você não explicitar o conteúdo, parece que não sabe exatamente, embora quando volta, está corrigindo a prova, volta e vai ler de fato. O critério A, eu entendi o raciocínio clínico, mas a resposta ficou muito inespecífica. Então, a ideia do simulado também é treinar para a prova, obviamente. essa B, pouquíssima gente acertou. Pode-se afirmar que ele está em um episódio depressivo? Eu já dei o spoiler que sim. Não é necessário justificar. Vamos lá. Por que que ele está deprimido? Então, um episódio depressivo maior é a contagem regressiva. Então, outro mnemônico, outra forma de decorar a depressão. é a contagem regressiva da depressão. 5, 4, 3, 2. Cinco critérios que eu preciso. Quatro, que são desse campo emocional de pensamentos. Então, humor deprimido, anedonia, que pode ser anedonia antecipatória e a consumatória. Então, assim, anedonia antecipatória. Ah, não quero ir nessa festa, vai ser um saco, não sei o quê, mas você vai lá e gosta. Então, você consuma o prazer. Anedonia consumatória, nem, não quero ir, se antecipo, que vai ser ruim e você também não consegue nem consumir o prazer. Esses são os nucleares. Dos quatro, então, desse campo de pensamento e afeto, o sentimento de culpa e inutilidade excessiva e a desesperança e a suicidaridade. Os três que aumentam ou diminuem, psicomotricidade, sono e apetite. Dois que obrigatoriamente diminuem, energia, porque se aumentar é mania, e concentração ou capacidade de decisão. Outro dois, então, são dois nucleares, duas semanas, a maior parte do tempo, levando ao sofrimento, lá, lá, lá. Ele não está deprimido e ele nega a anedonia. Como que essa criança está deprimida, então? Porque, quais são as diferenças desses dois em rosa? Para a infância e a adolescência, humor irritável é critério nuclear. Então, você fala para os pais, olha, sua criança está deprimida, às vezes eles, como assim deprimida? Esse cara está viajando, né? Mas, humor irritável é sintoma nuclear, até porque irritabilidade, criança, qualquer transtorno mental vai deixar ela mais irritada, ela não consegue abstrair, ter tanta capacidade de abstração, enfim, nomear os sentimentos. Parte dos tratamentos é, muitas vezes, ajudar a nomear sentimento. Enfim, humor irritável que ele tem presente, nesse caso, né? E, ao invés de apetite, alteração de apetite, seria não ganhar o peso esperado. Então, continua comendo, mas sai daquela curvinha do OMS que estava crescendo. Então, sim, o paciente estava com um episódio depressivo. Quais critérios não foram questionados? A questão fundamental aqui, psicopatológica, é o além do basal. Então, como que eu vou avaliar? Depressão na infância pode aumentar a psicomotricidade, dá uma inquietação. O menino já tem uma hiperatividade. Como que eu vou avaliar essa hiperatividade? Se ela é um sintoma depressivo que vai pontuar numa escala de depressão psicométrica, ou que é um sintoma, na verdade, do TDAH, enfim, mudou. É lembrar que os transtornos de humor, eles são cíclicos. Então, na linha do tempo do paciente aqui, você tem semanas a meses que você está deprimido. Então, tem uma quebra do seu basal. Você tem uma psicomotricidade e tem uma quebra desse basal. Você tem uma dificuldade de concentração se você tem TDAH, mas você tem uma quebra desse basal nesses meses de depressão. Então, assim que a gente diferencia um transtorno cíclico, que é um transtorno de humor, de um transtorno de neurodesenvolvimento. Por fim, os outros diagnósticos com os especificadores. TDAH, TOD, a gente aceitou TDAH não especificado ou predominantemente imperativo. Faltam dados para negar o componente desatento. Então, assim, predominantemente imperativo, você precisaria negar o desatento. Mas tudo bem, a gente aceita. A gente não aceitou TDAH combinado, porque não tem elemento suficiente para falar que é um TDAH combinado. Combinado junta a desatenção com a hiperatividade. Não é transtorno bipolar e não é episódio misto. Não é. Não é. Outra questão, outro ponto, é que as instruções da prova já deixaram claro que não era necessário estratificar a gravidade, porque para estratificar a gravidade, muitas vezes a gente precisa de escala, de psicometria. Cláudio, tem uma pergunta aqui no chat de o que é TOD. TOD. Meu Deus, desculpa. É o transtorno de oposição desafiante, transtorno opositor. É a criança que, acho que eu não vou ter slide disso aqui, vou ter, a gente já vai colocar o slide. E tem uma pergunta também, se na questão 2C estaria errado responder a alteração do peso, com hipo ou hiperfagia, e pesquisa de mania ou hipomania também. Não, não, tá certo, tá certinho, tá certinho, foi aceito, foi aceito também. Aqui é apetite, peso, e sim, negar mania, negar hipomania, negar esquizofrenia, negar doença orgânica, tudo isso aceito, tá? Beleza. Próximo. Então, TDAH. Não vamos falar dessa lista dos 18 sintomas, né, vai ter aula específica do TDAH, senão a gente não fala, não termina a prova hoje. Mas, ele tem esses componentes da hiperatividade. Então, como decorar os 9 da hiperatividade, vamos falar só deles hoje, é pensar numa criança no cinema com TDAH hiperativo. Então, a seguinte frase, fica quieto e senta no cinema. Então, a criança que fala demais, termina a frase dos outros, os outros interrompem e se intromete. Então, fica quieto. Senta. É progressivo, é uma inquietação, batuca, remexe, levanta da cadeira e parece com o motor ligado. No cinema, é pra lembrar que ele tem dificuldade de fila, esperar a sua vez e se envolver calmamente em atividades de lazer. Tá? Então, essa é uma forma, ele tem critérios pra TDAH. E o TOD? O que é o TOD? TOD é um transtorno disruptivo. Então, é um transtorno de comportamentos agressivos e que desviam, né? Não, não tem nada. Não, tem uma pergunta aqui. Responder DI na 2D tá errado? O que acontece? DI DI? DI. Deficiência da intelectual, o mnemônico que a gente vai usar é o FIFA. Então, FIFA, futebol, FIFA. Deficiência intelectual não é só na aquisição de funções intelectuais, é também na aquisição de funções adaptativas. Então, DI é FIFA. Ele tem um prejuízo de português e matemática? Tem. Pode ser um transtorno de aprendizagem? Pode. Pode não ser? Não é toda criança que tem uma dificuldade aí, em português e matemática, que tem transtorno de aprendizagem. Ele pode ter só um prejuízo porque tá hiperativo e tudo mais, você dá um metilfenidato e acabou, né? Tem alguma menção a prejuízo de função adaptativa? Ou seja, tomar banho, escovar o dente, se arrumar sozinho, desfraudar, não tem, assim, nenhum prejuízo mencionado de função adaptativa. Então, não entraria. Então, beleza. Todd. Todd é a criança... Cadê? Entender. Não entender. Os demais diagnósticos prováveis com os devidos especificadores. Então, que é essa questão. É diagnóstico provável ou é diagnóstico diferencial? São conceitos diferentes, né? O que você acha, Daniel? Sim, eu concordo com você. Tem até uma outra pergunta aqui do caso 1, que é... Fala assim, no caso 1, não aparece duração menor que 30 dias. Primeiro episódio psicótico não seria um diagnóstico mais apropriado? Primeiro episódio psicótico é o que está acontecendo. É um PEP. Só que no... PEP é um especificador, né? Só que no DSM-5 ele não entra como um nome. Não existe um nome primeiro episódio psicótico. Existe transtorno psicótico breve. De fato, de fato, a questão dos 30 dias a gente vai reler, mas talvez não tenha ficado explicitada tão... E se, de fato, preencher critério para esquizofrenia, mas ainda o paciente está no primeiro episódio, aí sim, você tem um especificador de episódio. Sim, exatamente. Então, seria um transtorno psicótico breve, mas se, de repente, ele conseguir preencher os critérios para esquizofrenia com seis meses de duração, etc., passou de breve para esquizofreniforme e depois passou para esquizofrenia e ele ainda está no primeiro episódio porque não remitiu, porque não buscou tratamento, enfim, você vai chamar de especificador de episódio atual e de primeiro episódio, né? Não de episódios múltiplos ou de episódio atual em remissão, nada disso. Esse episódio atual é ativo, né? Que é isso, para a prova, né? Para a prova, ele quer o nome e o sobrenome, né? Aí você está falando do sobrenome da esquizofrenia, primeiro episódio, né? Então, não é o nome do diagnóstico. O TOD é isso, é um transtorno disruptivo, então é um transtorno de humor raivoso, comportamento opositor, índole vingativo. Então, com frequência, precisa de pelo menos quatro sintomas e é um padrão persistente. Com frequência, perde a calma, é sensível, facilmente irritado, question... Raivoso, é ressentido, questiona adultos, figuras de autoridade, desafia figuras de autoridade a seguir ordens, incomoda os outros deliberadamente, culpa os outros pelos seus erros, isso aqui é muito, muito presente, e comportamentos de agressividade, essa agressividade que a gente está falando aqui é a agressividade reativa, que é diferente dessa aqui, que é a agressividade instrumental, que é você planejar, fazer alguma coisa maldosa, né? Isso, quando a criança tem muitos comportamentos de agressividade instrumental planejada, a gente vai falar mais em transtorno de conduta do que... Correto, Daniel? O Todd, ele é mais, justamente, ele é ruim quando é provocado, não é que ele vai chegar e dar uma bica num cachorro no meio da rua de graça, mas se o cachorro é do menino que xingou ele na escola, ele viu o cachorro ali na rua, ele fala, hum, os cachorros eu sei que meu amigo gosta e ele me xingou na escola, aí ele vai dar uma bica no cachorro, mas é sempre uma coisa mais vingativa, né? Ele fez comigo, então também eu vou fazer com ele, e aí ele não tem parâmetro para ser ruim, vai ser ruim, mas ainda ele é vingativa, não é uma malvadeza gratuita. Então, e mania também, por que que não pode ser mania? Porque, apesar de o humor irritável ser um nuclear, ele não tem uma pressão de fala descrita, uma alteração, né? Basal, alteração do basal. Ele não tem uma alteração do basal descrita de pressão de fala, grandiosidade, aceleração do pensamento, atividade dirigida agitação psicomotor, ah, mas ele é hiperativo? Sim, ele é hiperativo. Por isso que, para diagnosticar mania em transtorno bipolar, a gente tem que pensar sempre nessa ruptura temporal dos sintomas. Ele já tem uma inquietação psicomotora, ela aumenta muito, tá? Então, não preenche para mania, e por fim, o que muita gente colocou, episódio com características mistas. depressão irritada, a gente sempre vai pensar é uma depressão mista, né? Mas aqui, a gente fez questão de cortar todos. Tá? Então, é uma depressão irritada porque a depressão na infância é irritada. Tá? Não é uma depressão mista. Não tem os sintomas do outro polo de pressão de fala, grandiosidade, até a tentativa do suicídio, você pode colocar como, sei lá, exposição a risco. mas assim, aceleração do pensamento, loquacidade, atividade dirigida ao objetivo, redução da necessidade do sono, não tem esses sintomas para a gente falar que é uma depressão com característica mista ou uma mania com característica mista. Tá bom? É isso aí, gente. O que mais? O que mais? Acho que vai ficar na três, a última, né? E a gente continua na próxima com os outros exercícios. O que mais? Dúvidas? Vocês têm dúvidas? Agora ou calem-se para sempre? Mentira, só não dá depois. Vou passar, então. Essa aqui foi a campeã. Essa, se eu falei da psicopatologia lá, do falso reconhecimento, essa aqui foi a, acho que a mais difícil, assim, das clínicas. Lê aí, Daniel. Engana-se quem acredita que suicídios são cometidos apenas por pacientes com transtorno depressivo maior. Não apenas o suicídio, outros transtornos mentais também podem levar à morte por suicidalidade ou outras causas. Resolva os casos abaixo. Antes de eu ler o caso, só um adendo, né? Essa palavra suicidalidade é muito usada em inglês, suicidality. Mas aqui em português, uma pessoa que estuda bastante o tema, que é a doutora Alexandrina, ela chama o suicidality de comportamento suicida. Então, fica aí na prova como comportamento suicida é tudo que você vai ler em inglês como suicidality. Mas vamos lá. Azul, homem de 47 anos, previamente hígido, nunca apresentou transtornos mentais no passado, nunca fez psicoterapia. Advogado de sucesso, por isso nunca fez psicoterapia, acumulou muitos milhões com seu escritório, vencendo processos criminais junto a seu sócio. Devia um casamento perfeito com sua linda esposa. Foi encontrado morto em seu carro dois dias depois após descobrir que sua esposa estava lhe traindo e fugiu para fora do país com seu ex-sócio que roubou todo o dinheiro. Qual o diagnóstico provável que o levou ao suicídio? Esse aqui foi campeão, campeão clínico. Então, o que a gente está falando? Teve um evento estressor, dois dias depois teve um suicídio. O que aconteceu? Bom, ah, eu já tenho o DSM-5 bíblia na minha cama. Eu sei que tem um capítulo chamado transtornos relacionados ao estresse. Deixa eu ver os subtítulos. Vamos ver o nome dos bichos. Transtorno de adaptação, transtorno de estresse agudo e terte. Tá. O que mais? Ah, pode ser uma reagudização de um transtorno depressivo? Não. Não preenche temporalmente, ele nunca deprimiu. Pode ser um transtorno psicótico breve? Com estressor evidente? Pode, mas não tem menção de nenhum sintoma psicótico nuclear. Tá aqui, tá nessa chave. Aí a resposta dentro dessa chave principal foi transtorno de estresse agudo, que está errado. Porque é agora muito importante definir o que é um evento traumático e o que é um evento estressor. Evento traumático ipsilíteris DSM-5 é vivenciar, testemunhar ou saber que ocorreu com alguém próximo, exposição à morte, lesão grave ou violência sexual concretos ou não. Gente, a história dele é traumatizante. Sem dúvidas, né? O cara do dia pra noite perdeu tudo, né? Mas não foi um evento traumático que vai desencadear todos aqueles sintomas de pânico e revivescência que dá aquela descarga adrenérgica ipsilíteris do risco de morte. Foi um evento estressor. O que é um evento estressor que ele descreve? São não traumáticos. Separações, perda de emprego, crise profissional, problema interpessoal, frustração em prova, alterar a rotina, compensar a frente para a escola, sair de casa dos pais, mudar de país, fracassar em metas profissionais. Isso é um evento estressor, foi o que aconteceu com ele. Vários eventos estressores e ele teve um transtorno de adaptação. Uma coisa que, assim, não sei se vai cair ou não, não tenho acesso a isso, mas eu acho que é possível cair na prova da BP desse ano é falar sobre ou familiar de pessoas com COVID ou de pessoas que tiveram COVID e ficaram entubadas por meses, se ela vai ter um TEPT ou se ela vai ter uma adaptação. E aí, depende muito do que ele vai citar no caso. Porque, por exemplo, se você ficou entubado por meses, aí acordava, arrancava o tubo, estava meio desesperado, aí tinha que entubar de novo, e você foi passando aquela... Porque ali existe uma violência, uma lesão grave e você tem um risco de morrer ali. Apesar de ser uma doença, eu entendo como você tendo um evento traumático, porque você está vivenciando aquela sensação de que você vai morrer a qualquer momento. Então, para mim, é um TEPT, uma pessoa que passou por essa situação. Diferente da pessoa que soube que você teve o COVID, um familiar seu soube que você teve COVID, que você ficou internado na UTI ali, mas não precisou entubar nada, e desenvolveu sintomas. Ali, para mim, parece uma adaptação, porque teve um evento estressor, eu tive um parente ali que estava internado na UTI, mas não chegou a entubar, não chegou... Foi grave, mas não teve um risco real de morrer, mas, para mim, é um transtorno de adaptação, porque a pessoa sabe que eu estou doente, mas eu não estou ali entubado, já nas últimas, saturando 40. Não, ficou em UTI para o controle, mas a pessoa desenvolveu sintomas, para mim, é uma adaptação. Então, eu acho que a resposta, se é TEPT ou adaptação, vai depender muito de como eles colocarem o caso clínico. Aí, tem uma situação aqui, colocaram no chat, presenciar pessoas morrendo durante a internação. Depende, como? Você estando internado, você estando internado e presenciar outras pessoas morrendo, ou você é o médico que trabalha ali, presenciar pessoas morrendo? É o trauma vicário, que foi aquele desafio. Exato. Você viu até um desafio, o trauma vicário, exato. Exatamente. De novo, essa é uma aula, assim, de dar uma pincelada em alguns temas para estimular que todo mundo comece a estudar. Como vocês estão vendo, essa aula, ela está focada em psicopatologia e nome e sobrenome das doenças, os títulos, os capítulos. A gente não está falando de tratamento. Aqui a gente está, no começo do curso, ajudando a sedimentar aquela base inicial. Mas, sim, são os teóricos de interconsulta, eles questionam, sim, esse critério A do TEPT. Isso acontece, sim. De, puta, situação hospitalar, pode ser um TEPT ou não. Tá? O que que acontece? Médico, socorrista, eu vi outra pergunta aqui, médico, socorrista, enfermeiro, que está exposto muitas vezes a pessoas mortas, rodoviária, pessoas decapitadas e tudo mais, com o tempo, embora elas não tenham um evento traumático, assim, lembra aquela linha do tempo que eu sempre faço, né? Ela não tem aquele evento traumático que veio, pá, foi assaltado, foi sequestrado, né? Mas ela está ali sucessivamente se expondo a criança decapitada na rodovia, pacientes COVID morrendo, ela começa a desenvolver esses sintomas de TEPT. Inclusive, uma coisa que já foi pergunta de prova da BP, era justamente se você, por exemplo, você gosta de ver da Atena, ou qualquer coisa desse sentido, que se você apertar a televisão, vai sair sangue dos aparelhos. E aí você desenvolve sintomas com relação a isso, isso não é critério de TEPT. Não entra no A, o critério A de TEPT é muito fechado. É diferente, por exemplo, você trabalha no IML e você tem que ver fotos de mortos para ajudar a família a reconhecer e você vê ali, você está vendo fotos, imagens, vídeo, etc, porque é seu trabalho, aí entra como TEPT. Mas se for porque você tem o prazer de assistir qualquer tipo de jornal desse, dessa linha mais sensacionalista e que gosta de focar na violência, tipo aqui e agora, que era da minha época, eu gostava de assistir por sinal, mas aí é uma opção sua, então você não entra como TEPT ali. Levantaram no chato... Os de transtorno de adaptação são os mesmos do TEA? Não, o que acontece, aqui vale a pena pensar um pouquinho em fisicopatogenia, assim, você tem um evento traumático, o evento traumático é uma descarga de adrenalina bizarra, bizarra, muito alta, e que vai inibir seu sistema adrenal, cortisol, feedback negativo, aquelas coisas todas, assim, se você fizer uma ressonância, é bem parecido com um ataque de pânico, é assim, é outra, é diferente do transtorno da adaptação, é uma situação, é aquela reação de fuga do animal no seu auge, né, então, esses sintomas adrenérgicos, eles estão muito mais acentuados no TEPT do que no transtorno de adaptação, então, esses sintomas excitatórios, tocar o telefone já tomou um susto, essa questão de ter pesadelos, de ter flashback, de ter muita intrusão, crises de pânico, aí começa a ter também humor negativo, essa distorção das cognições, de o médico no trauma vicário, ah, eu deveria ter feito mais, a pessoa que foi assaltada, ah, por que que eu tava andando, segurando o celular, eu devia ter sido assaltado mesmo, a culpa é minha, então, o TEPT, ele tem esse quadro, assim, mais florido, sintomaticamente, do que o transtorno de adaptação, que tem essa tendência de resposta à psicoterapia, e uma melhora mais... Uma outra perguntinha que tem aqui, paciente com histórico de depressão, no momento em remissão, e tem retorno dos sintomas devido à perda do cônjuge há poucos dias. Aqui entra o critério excluir que seja reagudização de outro transtorno mental para ser adaptação? Isso é a pergunta de ouro, né? Porque dependendo do corte que você fizer para transtorno de adaptação, de sensibilidade, é o transtorno psiquiátrico mais comum na população. Dependendo o quanto você restringir, fica mais difícil. A questão para um paciente diagnóstico de câncer, depois a pessoa morre, por exemplo. Uma coisa muito interessante é aquele diagrama de Venn que a gente usou para resolver um dos desafios. A gente pode até montar a próxima questão em cima justamente dessa... A próxima aula com uma questão justamente em cima disso. A questão é quais são os sintomas do transtorno de adaptação e quão intensos eles são, os sintomas depressivos do transtorno de adaptação e quão intensos eles são. Se você preencher todos os critérios diagnósticos para a depressão e eles extrapolarem muito em intensidade os sintomas depressivos esperados para um transtorno de adaptação, você considera que é uma reagudização da depressão. O acompanhamento longitudinal, nesse caso do luto e da morte, é muito mais importante para a gente fechar o diagnóstico. Então, se o paciente teve muito sintoma depressivo e já tem um transtorno depressivo recorrente, vem um evento estressor, qualquer que seja, ainda mais um luto, ele vai ter uma piora de sintoma depressivo. Não necessariamente é um transtorno de adaptação, às vezes é um episódio depressivo subsindrômico, então tem alguns sintomas, não preencha a síndrome depressiva e depois volta. Então, o acompanhamento longitudinal para ver quanto a intensidade dos sintomas, a quantidade de sintomas que persistiram e a gravidade dos sintomas que persistiram. E além disso, depende como o cônjuge morreu. Se ele morreu atropelado na hora que vai atravessar a rua, aí pode até virar um transtorno de estresse agudo, porque foi uma exposição à morte, uma lesão grave ali, foi muito abrupto. Então, a pessoa tendo visto o marido morrer atropelado ou ele foi assassinado a sangue frio na rua, pode nem ser um transtorno de adaptação, pode virar um estresse agudo. É, essa questão do câncer de luto, isso aqui é uma questão bem legal, que é luto versus adaptação versus reagudização de depressão recorrente. Isso é um tema assim, são três diagramas de Venn, e aí a gente fica, é como, por exemplo, um paciente que tem depressão e câncer. Vamos pegar para explicar o que é o diagrama de Venn, aquelas duas, dois círculos, depressão e câncer, e aí ele tem insônia. Eu vou pontuar a insônia como insônia da depressão e insônia do câncer. Talvez eu não consiga pontuar nem para um lado nem para o outro, é um sintoma que está em comum com os outros, ele tem hiporexia, não consegue comer, é um sintoma que está do lado dos dois. Como é que eu vou diferenciar que o cara está sem comer, abatido, anedônico, e que isso é do câncer ou que isso é da depressão? Eu vou pegar justamente os sintomas que não se interpõem um com o outro. Distorção cognitiva, culpa, pensamento de culpa. Aqui vai ter um peso muito maior para eu conseguir fazer um diagnóstico diferencial em psiquiatria. Então, para o estresse agudo e para a depressão, também vai entrar nisso. para a adaptação, enfim, acho que a gente pode deixar para o próximo, só para terminar essa questão 3. Levantaram também TEPT complexo, que é um diagnóstico em estudos posteriores, não é da SM5, mas é um tema bem relevante, inclusive guidelines de TEPT tem o TEPT complexo já como definição e abordagem, e TEPT na infância, ele geralmente não faz parte dos critérios não reconhecer necessariamente um evento traumático único. Podem ser abusos sexuais recorrentes, levando a esses sintomas do TEPT. Trauma vicário é essa definição, é o trauma dos socorristas. É o testemunhado. Testemunhado, perfeito. Adaptação ou ajustamento? Você lembra com... Se eu falo vicário, eu sempre lembro de vigário e lembro de padre, aí eu fico esquisito, né? Então. Por isso que eu falo testemunhado. E aí tem uma coisa interessante aqui, né? Que, não sei se estou errada, mas o corte temporal para adaptação é diferente entre si de DSM, né? Um fala um mês e o outro seis meses. Qual seguir na prova? Ultimamente, as provas da ABP, eles estão colocando a fonte. Então, assim, antigamente você não tinha muito como saber. Ele falava, os critérios para transtorno de pânico é, pá, mas de acordo com o quê? Com o DSM-4, com o SID, porque era o DSM-4 na época, né? Mesmo depois do DSM-5, eles também deixavam muita dúvida. Atualmente, eles colocam, de acordo com o DSM-5, no Kaplan, é citado tal coisa. Então, as duas últimas provas, 2019 e 2020, eles colocaram a fonte. Então, se ele pedir, e eu acho que esse ano é bem provável que eles peçam muito mais SID-11, né? Do que SID-10, porque o SID-11 entra em vigor ano que vem, se nada mudar. Então, eu acho que é bem provável que peçam SID-11. Mas eles especificam. É, adaptação e desistamento. Eu acho que é igual eu e o Daniel aqui com essa história de vicário ou testemunhada. Eu acho transtorno de adaptação horrível, né? O ajustamento eu acho bem mais, né? A reação de ajustamento. Eu acho o ajustamento porque é fácil de entender, né? Eu estou me ajustando àquela situação. Adaptação, parece que você é um bocó que não consegue se adaptar a nada. é estranho. É estranho. O DSM-5 versus, né? Aqui... E, na verdade, eu acho que é só uma coisa de tradução, na verdade. Tradução também. Mas... Sei lá, viu? Não aceito. Transforma de personalidade narcisista. Adorei ler isso. Achei bem interessante, né? O cara é narcisista e tal. Pode ser mesmo, né? Pode ser. Pode ser. E isso aumentou o risco deste transtorno de adaptação com suicídio. Pode ser. Bem legal o raciocínio. Transtorno por substâncias não é mencionado. Estresse aguda e tépite, eu já expliquei. Caso 2 e caso 3. Aí a gente encerra. Vou puxar aqui. Caso 2. A menina, de 11 anos, previamente isolada, há cinco meses com prejuízos acadêmicos e sociais, há 30 dias começou a ouvir vozes e sentir cheiro podre em alguns lugares. Sua mãe percebia comportamentos estranhos como abrir e fechar gavetas diversas vezes, ligar o chuveiro, ficar parada embaixo da água sem tomar banho e arranhar paredes com as unhas. Na escola, foi encontrada comendo lixo que estava repleto de abelhas. Após algumas picadas, apresentou uma reação anafilática e morreu. Qual o diagnóstico do caso acima e o critério diagnóstico do transtorno mental que levou ao trágico fim da garota? Diagnóstico é Pedro Almodóvar, né? Aqui foi muito interessante porque foi pegadinha a matemática mesmo, né? Então, não era para somar 5 meses com 1 mês, tá? Então, faz 5 meses que ela tem sintoma negativo, faz 1 mês que ela tem sintomas positivos. Então, o total de sintomas que ela tem é de 5 meses, tá? E tem que se atentar aos critérios temporais. O que é o transtorno psicótico de 1 a 6 meses? esquizofreniforme. Esquizofreniforme. Começa com um E e termina com esquizofreniforme. E é isso, assim. Então, quais são os sintomas positivos que ela apresentou? Comportamento bizarramente desorganizado e as alucinações. Possivelmente, se ela não tivesse morrido e considerando-se de 10 ou 10 SM4, ela seria uma hebefrênica, né? Então, aqui, esse slide de novo. Guardem esse slide. Aqui, já riscando, né? Você pegou um teste lá. Você tá com pouco tempo na hora da prova. Ah, meu, risca? Já vi que é 5 meses. É alguma coisa psicótica? O cara tá pedindo esquizofreniforme. Muitos testes dá pra resolver. Não é pra resolver desse jeito. Leiam até o final. Mas já tenham essa lente, né? Então, esquizofreniforme sem características de bom prognóstico, né? Ela já tem sintoma negativo prévio ao episódio psicótico. Qual foi o critério diagnóstico? Não foi a alucinação, não foi uma voz de comando, não foi o pensamento delirante, desorganizado, sintoma negativo. Foi esse comportamento bizarramente desorganizado que fez ela comer lixo. Ela entra embaixo do chuveiro e não consegue mais tomar banho. Deixa eu ver aqui o bati. Bastante coisa. É, então. Não foi seis meses. Ó. Há cinco meses está com prejuízos sociais acadêmicos. Há um mês começou a ouvir vozes. Tá? Então, são cinco meses. Não é que há cinco meses... Ficou cinco meses de sintoma negativo, pausa, depois começou a ter um mês de sintoma positivo. tá? Sintoma negativo e positivo podem e frequentemente são concomitantes. geralmente os negativos precedem os positivos na maioria das vezes, né? Não é obrigatório. Sim. Vamos lá. Questão temporal, falei. Sinês contínuos. Então, o isolamento isoladamente não é um sintoma negativo, né? O isolamento pode ser só um quadro prodômico ali dela. Não necessariamente ela começou a ter os sintomas... Uma pergunta interessante aqui, Claudio, pra mim. O termo bizarro, ele é técnico assim como desorganizado? Posso usar um ou outro na prova? Sim. O comportamento bizarro é descrito por Kaplan, por Dalgala Rondo, por CSM. Todos eles usam o termo bizarro. Então, pode usar, sim. Alucinações olfativas são incomuns. Sim, pode pensar em patologia orgânica. Pode. Com certeza. mas, assim, lembrar que os transtornos psicóticos da infância e adolescência eles têm... São um mosaico. É, é sempre... Na infância e adolescência é sempre mais... A psicopatologia é mais rica e mais... Leomórfica, é isso? Ela fica mudando, então... Leomórfica. Bonita palavra. Bonita, né? Acho que é, né? Não sei. Mas ela pode apresentar, então, mais alucinações olfativas, sinestésicas, sinestésicas, então acontece mais, tá? É, tá bom. Isolamento como sintoma negativo prévio, tá bom, tá bom, tá bom. Então, esquizofrenia vai ser aceita. Vamos reconsiderar. Mas, enfim, fica a ideia de... Oba! Mas, assim, é só um sintoma isolado, né? Frequentemente as crianças psicóticas, elas já são isoladas há muitos anos, né? Então, não necessariamente a gente fala, isso é uma quebra, ela tá com... É... Os sintomas negativos, ai! Né? Então, apatia, abolia, alogia, que vai dando esse prejuízo escolar, afeto embotado, avolição, o que mais? As vai ter na aula que a gente fez no sábado, né? A gente vai postar e o I de isolamento, né? Que é só um dos sintomas negativos, tá? Beleza. Último, 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 último. Caso 3. Mulher de 27 anos, descrita por amigos como dramática, costuma ter dificuldade de tomar decisões sem que todos os amigos opinem o que deve fazer. Não consegue se estabelecer profissionalmente por extrema insegurança e tem relação conturbada com a família. Costuma se esforçar muito para agradar os outros, passou por três longos relacionamentos amorosos, emenda um logo após o outro por não tolerar ficar sozinha. Seus parceiros costumam agredi-la verbalmente, controlar sua conta bancária e determinar tudo o que ela faz. Tem muito medo de ser abandonada, não tem comportamento sedutor e inapropriado, não usa aparência para chamar atenção, nem gosta de ser o centro das atenções. No último mês, começou a sentir episódios súbitos de desconforto no peito, falta de ar, vertigem, parestesia em membros superiores e medo de enlouquecer, percebendo o mundo ao redor distorcido e irreal. Fez cinco vezes ao PS, com exames clínicos normais e diagnóstico de estresse, ou como eu costumo dizer, o psiquiatra especialista em nada, né? A senhora não tem nada, vá ao psiquiatra, né? Passou a ter medo de andar de ônibus por associar crises a esse tipo de transporte. No primeiro dia que tentou ir de metrô para o trabalho, teve novamente um episódio como os anteriores e no desespero acabou se atirando nos trilhos para acabar com o seu sofrimento. Nossa, Cláudia, você podia escrever filmes, né? A paciente preenche critério para algum transtorno de personalidade? Se sim, qual? Qual diagnóstico a levou ao trágico fim? Justifique por que a paciente não preenche critérios diagnósticos para transtorno dissociativo, mesmo com episódios de desrealização. Gente, eu vou falar para o Cláudio não terminar todos os casos clínicos dele com mortes para ninguém ficar com o tempo. Não, mas essa questão era sobre morte. A última é sobre sono, entendeu? É tranquilo. Cá está. Também, no começo, pouca gente acertou. Depois, acho que... Não sei se mais... Foram ler? É, mas... A ideia é essa, né? Não é um simulado, exatamente, mas uma lista de exercícios para estimular. Então, a transtorno de personalidade dependente parece, é border, é history, não é. É a necessidade de ser cuidado e submisso com esses critérios associados. Dificuldade de tomar decisão sem reasseguramento, de executar tarefas por falta de autoconfiança. Então, é cluster C. É associado a transtornos de ansiedade de base, né? Eu costumo brincar, né? Que o transtorno de personalidade dependente, para quem gosta de signo, é o libriano, né? Não decide nada aqui, não faz nada sozinho. É o dependente e é o libriano. Eu conheci isso. É porque eu sou libriano, né? Assim, não que eu acredite em signo, mas todo mundo fala, ah, porque você não decide as coisas. Ah, é? É, porque para mim tudo faz. Você quer comer aonde? Ah, o que você prefere? Eu sempre respondo assim, o que você prefere? É, para mim tudo faz, né? É, então. Ir a extremos para obter carinho dos outros, dificuldade de discordar por medo de perder apoio, precisa que os outros assumam responsabilidades da sua vida, tipo as contas bancárias, busca com urgência outros relacionamentos após términos e preocupações irreais com medo de ser abandonado. É o medo do abandono sem ser border, né? Isso aqui é típico de, ah, medo de abandono igual a border. Não, não é, tá? Aqui os critérios de border, não vou ler. Transforma de personalidade dependente. E o diagnóstico levou ao fim. O ataque de pânico. Como decorar os 13 critérios de ataque de pânico? Ah, agrupando. Então tem os três psíquicos, os da neuro, os da pele, da cardio, dermato, devia ser dermato aqui, né? Dermato, cardio, pneumo, gastro. Os psíquicos, medo de morrer, enlouquecer e despersonalização e desrealização, né? O que aconteceu? Tontura, desmaio, parestesias, tremores e abalos, calafrio, calor e sudorese, palpitação, é que meu é dermato, não entende. Palpitação e desconforto torácico. Isso aqui eu acho que é um problema de tradução mesmo, porque psicopatologicamente é muito difícil diferenciar o que é uma sensação de asfixia de um sufocamento, né? Talvez num enunciado, aquele sítio, os dois, beleza, mas na vida real... E náusea ou desconforto abdominal? Tem aquela questão, ah, eu tô engolindo ar, enfim... Você consegue, Daniel, diferenciar isso aqui? Não. Não. E o transtorno do pânico? São ataques de pânico? Uma asfixia mecânica, né? Porque daí a asfixia é a dificuldade ou a impossibilidade de respirar, né? Ela pode ser mecânica, ela pode ser química, ela pode ser por líquido. Quando você tá na água, você tá sofrendo uma asfixia com líquido, né? Mecânica é quando alguém te... Isso é asfixia. Mas, enfim, é quando você está impossibilitado de respirar, né? Então, não consigo nem que eu queira. Agora, a falta de ar é tipo, eu respiro e não vai até o fim, eu estou sufocando. Mas sufocar e asfixia são bem parecidos. Então, talvez seja erro de tradução mesmo ou, sei lá, os americanos às vezes têm dois nomes pra uma coisa que pra nós é a mesma coisa, entendeu? Sim, sim. É, exato. É o que colocaram aqui, né? Falta de ar poderia ser mais tipo só a respiração. Tudo bem, falta de ar é asfixia. Talvez o sufocamento ali em cima, né? Mas, enfim, sufocamento junto com falta de ar é estranho você pontuar isso duas vezes. Transtorno do pânico são ataques de pânico inesperados, que é diferente das fobias. Eu tenho fobia social, eu vou vir aqui dar aula, eu tenho um ataque de pânico. Pânico esperado. Eu tenho agorafobia, eu tenho um ataque de pânico esperado. Eu tenho um ataque de pânico no transtorno do pânico inesperado, do nada vem. Tem lugares que vão ter mais risco de ter? Sim. E aí o paciente começa a evitar esses lugares, porque ele percebe que ali ele tá, são gatilhos, começam a ter cada vez mais gatilhos pra ele ter o ataque de pânico. Mas são, em geral, inesperados e recorrentes. Esse é o critério nuclear. Gerando medo dos novos ataques ou das consequências, ah, dessa vez eu não morri, mas na próxima eu vou morrer. Ou os comportamentos evitativos e ou os comportamentos evitativos. Todos os diagnósticos do DSM-5 de ansiedade são seis meses do critério. Menos pânico, é um mês. Agorafobia. Evituação desproporcional de situações agorafóbicas. Transporte, multidões, locais abertos, fechados sozinhos pelo medo de ter uma crise, o critério seria de seis meses. Já caiu em prova, tá? Já caiu em prova da BP. 2018, se não me engano. Mas é que, só de ter o DSM ali na beira da cama, já vai lembrar. Todos os transtornos de ansiedade são seis meses, menos pânico que é um mês. Então, é isso. Justifique também... Ah, isso. Então, o diagnóstico foi o transtorno do pânico, certo? Não, foi o ataque de... Não, assim, o transtorno do pânico. O transtorno do pânico. Ela teve um ataque que levou ela a morrer, né? Isso. E justifique por que a paciente não preenche critérios diagnósticos para transtorno dissociativo tendo um episódio de desrealização. Teve gente que confundiu o transtorno dissociativo com o transtorno dissociativo de identidade. Então, o transtorno dissociativo de identidade, as personalidades múltiplas, é um dos diagnósticos de transtorno dissociativo. O mais comum é o transtorno de despersonalização e desrealização. A pessoa tem episódio de desrealização, de despersonalização e isso é um transtorno dissociativo crônico, tá? Então, justificar que ela não tem várias personalidades não negou todos os transtornos dissociativos. Então, tem respostas mais precisas. A resposta mais precisa é... O que é isso? O que é isso, Daniel? Ah, o cachorro? É, senão ela começa a latir. Daí eu... Sim, transtorno do pânico ou ataque do pânico. O transtorno, sim, foi o do pânico. Perfeito. E aí, a desrealização aqui nesse contexto. A desrealização pode acontecer no transtorno de despersonalização, desrealização dissociativo de identidade. A desrealização acontece nos ataques de pânico. Acontece num transtorno do pânico. Então, como diferenciar este episódio de desrealização e falar assim, essa mulher não tem um transtorno dissociativo? Porque o episódio de desrealização foi só no contexto de crise de pânico. No transtorno dissociativo, a desrealização, ela ocorre em outros contextos. Tanto que, para diagnosticar transtorno dissociativo, você tem que excluir que ele seja melhor explicado por transtorno do pânico ou ataques de pânico. Isso? Acho que é isso hoje, né? Aí faltou a quatro, a cinco, a gente continua semana que vem junto com mais dois exercícios de psicopato que estarão no site sexta-feira. O que mais? Dúvidas, gente? Dúvidas. Comentários? A minha aqui não apareceu nada. Onde fica a aula gravada? No site? Sim. Ela primeiro vai passar por uma edição, né? Que aí eu não sei quanto tempo vai demorar, mas normalmente não é muito, porque é só tirar as quedas, né? Eu caindo, desconectando, ou alguma pausa que o Claudio fez, enfim. Mas a edição deve ser rápida e aí vai ficar disponível no site mesmo, no RevisaBip. Desrealização tem também no TEPT? Pergunta. O que que é? A desrealização também tem no TEPT. Tem no TEPT também. Tem no TEPT também. Ocorre em vários... A desrealização pode aparecer até em quem não tem nada, tá? Você pode ter um sintoma de nenhuma doença, você pode ter sem estar doente. Da mesma forma que você pode ter uma alucinação hipnagógica ou hipnopompica e não ter nenhum quadro psiquiátrico, isso não quer dizer nada. Pra quem não sabe, a alucinação hipnagógica é aquela que você tem quando você tá quase dormindo e aí você tem a sensação de ter ouvido um barulho e acorda meio assustado ou então... Uma aranha vindo em cima. Uma aranha mexendo. É. E aí você dá aquele pulo e a hipnopompica é a mesma coisa, só que quando você não tá quase dormindo, quando você tá quase acordando. Então tá perto da hora de acordar e aí você tem aquele sonho famoso que você tá chutando uma bola e você chuta do nada ali. É mais ou menos isso. Só que você tem uma sensação real de que tá acontecendo alguma coisa. Pode ser único? Pode. O episódio pode ser único? Sim. Principalmente se for uma coisa não patológica, né? Ele normalmente é único, ou então esporadiquíssimo. mais dúvidas. Estou recebendo só uns feedbacks aqui de excelente aula, parabéns. Podem relembrar os conceitos de desrealização e despersonalização. Nós vamos relembrar isso, na verdade. O Luiz Hart vai falar disso. Então, ele é uma pessoa excelente em psicopatologia. e aí ele vai explicar direitinho pra vocês pra gente não consumir tempo de aula de outras pessoas falando de coisa repetida. Tá bom? É, as aulas aqui da quarta-feira, a ideia delas vai ser sempre essa pegada, pegar alguns temas, discutir alguns temas, mas aprofundar, de forma mais aprofundada são nessas aulas de 15 minutos. A aula de infantil atrasou por conta do feriado e, enfim, de samba e blá blá blá. Mas teremos, acho que a aula amanhã já, disponibilizada, a gente vai ver e essa aula a gente vai dividir essa de hoje com a parte do roteiro de estudos primeiro e depois com a parte da resolução parcial do simulado pra vocês clicarem já mais fácil. Tá bom? É, e a gente vai tentar dividir questão 1, questão 2, questão 3, eu vou pedir pro... Ah, mas é legal também, né? Acho que é bom. Porque aí a pessoa fala, eu perdi a questão 2, eu só tenho dúvida na questão 2. Já clica no vídeo da questão 2 e, ok. Então vai aparecer lá, simulado 0, questão 2, pum. os livros vão estar disponíveis pra impressão, isso a gente ainda tá vendo uma forma de fazer uma apostila virtual, a gente não tá pensando em fazer nada que seja imprimível, né? Imprimível que fala, não sei. Que horror, que horror. Que possa ser impresso. Isso. Pra, pensando mais na coisa do papel mesmo, pra não, né, não gastar papel à toa, até porque a gente vê a maioria das coisas online hoje em dia. Mas a ideia é que vocês tenham uma apostila virtual. É. E pra proteger quem pagou o curso também, né, Di? Exato, porque a partir do momento que você pagou e você imprime, você tá dando pra outras pessoas que não pagaram. Né? Então, tudo bem, acho legal compartilhar conhecimento, mas assim, não precisa exagerar. O que a gente pode fazer, eu tô pensando aqui, já que a aula, como o que atrasou foi a edição, eu posso liberar também amanhã o PDF da aula de infantil. Eu acho que isso já já adianta. Mas tem, a gente vai liberar os PDFs sim, e a gente tá tentando fazer uma forma de uma apostila virtual que você possa acompanhar. É porque tem muitas ferramentas online pra fazer isso, mas que presta mesmo não tem muitas. Então a gente tá vendo a melhor alternativa. Bom. Acho que é isso, gente. Obrigado aí pelo feedback. Críticas também, mandem. É, se tiverem críticas, por favor, também, tá? Assim, minha internet não foi, pode criticar minha internet, mas não foi minha culpa. É, pode critiquem também. Que tiverem de dúvida aí, pode jogar pro, pode mandar, pode mandar mensagem, vocês têm meu número aí, e a gente vai se falando. Tá bom? Semana que vem, então, tem mais, e até quarta que vem. Até. Abraço. Boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?